Gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui na nossa casinha. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu like, comente bastante. Se não quer comentar nada referente ao vídeo, deixa um coraçãozinho para mim saber que você passou por aqui. Então, bora lá para o vídeo, né? Vim cá fazer a introdução, mas o vídeo já está gravado. Então, bora lá! Gente, estou aqui tentando, gente, lavar a pia. Assim, gente, ainda vai, né? Aí, agora eu estou tendo muita, muita dificuldade, gente. Olha, não ficou tão grande não, olha por baixo. Mas eu estou tendo muita dificuldade aqui na pia. No restante das coisas, eu até estou conseguindo fazer bem, sabe? Tipo, olha aqui, ó. Esse copo, né? Aí, na hora de lavar ele aqui, na hora de girar, gente, a bucha lá dentro, eu estou tendo um pouquinho de dificuldade, gente. Eu acho que é difícil ser chique, né? Porque eu acostumei tanto... Tá limpo já. Eu acostumei tanto, sabe? Ter minha unha bem pequena, né? Porque minha unha é muito fraca. Ainda mais depois que eu tive as crianças. Até que antes não. Agora é bem fraquinha, então quebra à toa. Por isso que eu fiz essa, para estar fortalecendo. Mas, gostei demais do resultado, né? Quem quiser fazer, fica super natural, né? Se for uma profissional que faz bem. Mas, gente do céu... O que foi, mamãe? O que você está falando? Hã? O que você está falando? Ela está aqui chamando. Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Hoje não tem aula. Hoje é sábado, né? Hoje é sábado, né? Não tem aula. Hoje não tem que buscar a Dudinha, né, Isa? Sim. É. Então, gente, aqui também tem essas toalhas aqui, né? Está aqui perto da pia. Eu pus aqui agora. Porque eu vou passar na água. Para mim... Levar, né? Para o curso. Para tirar a goma. Compramos no Mercado Livre. Aqui, ó. Aqui, essa aqui é aquela que a minha mãe me deu, né? Que vocês viram no Natal. Eu ainda não lavei ela. Eu vou tirar a goma para levar ela para a viagem. E essas aqui é a toalha para o salão, né? Para o estúdio. Aí eu vou estar lavando para tirar a goma para levar. Por isso que está aqui, gente. Para cá... Já limpei o fogãozinho, ó. Está brilhando. Gente, isso aqui é porque está velho mesmo, tá? Não é sujeira, ó. De pertinho. Tudo bem limpinho, brilhando. Do jeitinho que eu gosto. A unha não atrapalhou. Aqui também já limpei tudo direitinho. Aqui tem uns paninhos que eu vou pôr para lavar. Minha aguinha, gente. Bebo toda hora. E estou aqui terminando, né? Finalizando. Olha aqui, gente. Que lindo. Que o marido pegou para mim. Te amo, marido. Aí, está aqui. Já está acabando já. Já está bem velhinha. Hoje, meu cesto de roupa, gente. Olha, não está tão cheio. Glória a Deus. Oi, o que você quer? Está puxando minha roupa. A roupa. Está. Mamãe. O que você está me puxando? A roupa da mamãe. Então, eu vou finalizar essa pia aqui. E já volto para conversar com vocês. Gente, por aqui, né? Finalizei a pia. Tudo limpinho. Tudo plim, plim. Falta lavar o chão. Está bem sujo. Não está mostrando a realidade, não, gente. Está bem pior do que vocês estão vendo. Mas eu vou lavar mais tarde. Depois que eu der comida para as crianças. Agora eu vou fazer janta. Dando uma comidinha para eles. É assim. Termino de conseguir arrumar a cozinha. Já é a hora de fazer comida de novo. Aqui tem uns paninhos de prato que eu colhi e já dobrei. Sacolinha para colocar na lixeira. E aqui, gente, coloquei as toalhas, né? Aqui. Está branquinha, limpinha, né? Como eu falei para vocês. São novas. Nunca foram usadas. Só estou lavando para tirar a goma para levar. Eles pediram cinco toalhas. Olha o tamanho delas, ó. Pediram cinco. Tipo toalha de rosto, né? É um pouquinho maior. Eu estou levando seis. Vou levar seis, né? Aí daqui a pouco eu vou torcer e colocar no varal. Aí hoje eu já lavei esse tenizinho aqui da Dudinho, ó. Está bem lavadinho. Lavei esse aqui também da Isadora. Aqui, gente, um milagre. Eu acho que vocês nunca viram. O milagre aconteceu aqui, né? As roupas estão em ordem, porque eu vou deixar, né? Com eles. Então, tem que deixar mais organizado. Colhi aquelas roupas pretas do varal. Gente, o material da camiseta. Aqui. Não pode ver a mamãe com o celular na mão gravando, né, Isadora? Gente, ela pede o celular no correnteiro. Oi, gente. Tenzin, né, mamãe? A camiseta de uniforme do Nicolas é de um material melhor um pouquinho do que o da Dudinha. Me deu uma dica, gente. O que eu faço, a não ser sabão em pó, né? Para deixar a camiseta bem branquinha do jeitinho que eu gosto. A do Nicolas é mais fácil, porque o material é melhor. Agora, o da Dudinha é daquele material que, se não tomar cuidado, é amarela. Já está limpinha as roupas. E aqui, gente, eu estou lavando pela primeira vez, inédito. Tênis, gente. Estou lavando tênis na máquina. Não sei se vai prestar. Muita gente fala para mim fazer isso, né, porque eu lavo tudo na mão. Todo sábado, eu lavo tudo na mão, né, para passar a semana todo mundo limpinho. Vou testar, espero que saia inteiro, né? Coloquei na função leve. Está enchendo de água? Fala, filha. Eu vou ter um pouquinho suja, né, porque eu gosto de brincar tanto na hora do recreio. Mas, tipo, na feira eu não vou voltar suja. Né? Eu prometi com a mamãe. Então, tá bom. Se vocês gostam mesmo do canal da mamãe, inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo dela. Isso aí, né, Dudinha? Uhum. Mamãe está rouca. Gente, o barulho da máquina, tá? Que está caindo água ali, mas deixa eu contar para vocês. Essa semana, né, eu chamei a atenção dela, falei, Dudinha, você estava vindo muito suja da escola, né? Aí, gente, ela chorou, mamãe, você não quer que eu seja feliz? Falei, eu quero, filha, eu quero muito que você seja feliz. Por que você está chorando? Porque minha maior alegria é brincar no recreio da escola, né, no intervalo. Então, gente, sujar faz bem, né, igual aquele comercial da moda famosa. O menino apareceu ali, vocês viram, sem camisa? Aí, ele já saiu. Gente, já está escurecendo e eu estou rouca. Meu marido brincou comigo hoje, né, que eu estou parecendo a voz daquela Araci, da Top 10. Estou ficando rouca, rouca, rouca. Aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês, né, como é que está por aqui. Faz dia que eu não atualizo vocês de tudo, estou um pouquinho descabelada, né? Como que a nova cabeleleira fica descabelada desse jeito. Mas ainda estou me organizando, deixando tudo organizado, né? Porque eu vou ter que estar com o cabelo bonitinho, né? Porque como que eu vou atender toda descabelada? Não dá. Como é que eu vou passar credibilidade, né, gente? Então, deixa eu mostrar para vocês o meu varal aqui de fora, como que está. Né? É. Então, deixa eu virar a câmera. Gente, já está escurecendo, né, como eu disse para vocês. Olha que céu mais lindo, gente. Gente, só está precisando chover. Está bem quente. Gente. Aqui está bem... Fala. A mamãe colocou a vila do tapete aqui e o abuso aqui. Isso, né? Hoje foi dia de lavar tapete também, né? Como eu disse, estou deixando tudo organizado. A grama já está... É. A grama já está começando a ficar feia, né? Porque o clima já está mudando. Nenê? Vamos para dentro. Gente. Depois, eu quero fazer um vídeo para colocar no canal da mamãe mostrando meus brinquedos novos. Vocês vão gostar, gente? Deixa aí nos comentários se vocês vão gostar do vídeo da Dudinha mostrando os brinquedos. Né, Dudinha? Uhum. Então, gente. Gente, eu vou mostrar para vocês agora, né? Um pouco do material que me pediram, né? Para levar para o curso, né? O que eu tenho que levar, as coisas essenciais. Algumas coisas como secador e chapinha, prancha, eu já vou levar do meu uso. O restante eu tive que comprar. Vou estar mostrando tudo para vocês aqui. Gente, assista até o final, tá? Tá bem legal. Então, gente. Eles pediram, né? Escova. Essa daqui é de tamanho G. Média. E P. Essa plaquete, né? Para mim fazer mechas. Aqui, gente. Só tinha dessa cor do Brasil lá. Nada contra o Brasil, né? Claro. Amo até demais. Mas eu não queria dessa cor, não. Eu queria pretinho, mas não tinha. E as escovas, gente. Preta ou dourada. Estava muito cara. Esse kit aqui, gente. Já foi R$130,00. Tá? Então, essa plaquete foi barata. Foi R$7,50. Esses negocinho aqui, ó. Foi R$8,00. Mais ou menos. Gente, não lembro dos centavos, não. Tá? Tô arredondando. Essa escova raquete. Eu até pentei o cabelo da Dudinha com ela para testar. Gostei muito. Ela foi R$32,00. Comprei esse pente também, né? Que eles pediram para desembaraçar cabelo. Essas piranhas aqui, né? Queria também tudo de cor neutra, gente. Mas é mais cara. Então, primeiro tem que começar a ganhar dinheiro para trocar, né? Pelo meu gosto, do jeito que eu quero. Esse pente, ó. É daquele mais duro, né? Porque eu vou estar usando ele junto com essa plaquete, né? Para fazer as mechas. Aqui, gente, essa tesoura profissional. Eu comprei essa da Mundial. Essa tem preço, ó. R$73,99. Deixa eu ver se essas piranhas tem preço. Não tem. Já arranquei. Aí, gente. Esse Babyliss aqui, né? Tivemos que comprar. É novo. Olha que lindo. Maravilhoso, né? Agora, a chapinha, gente. E o secador. Eu tô levando os meus mesmo. Esse aqui já era meu. Esse aqui eu ganhei de brinde lá, né? Vou até estar usando para hidratar o cabelo, né? Para ir toda bonita, cheirosa. Cabelo cheiroso. Aqui, gente. Esse aqui. Os meninos estão chamando essa boneca de Raimunda, gente. Eles deram o nome de Raimunda para ela. Aí, eu vou treinar, né? Aperfeiçoamento no coste nela, né? Que aí, o restante é modelo viva. Mas, para cortar, vai ser nessa boneca. Essa boneca, gente. No Mercado Livre, eu paguei R$176,00 nela. Na loja física aqui em Caldas Nova. Eu ia falar catalão, né? Aqui em Caldas Nova, ela é mais de R$400,00. Então, no Mercado Livre, eu consegui mais barata. E também, gente, comprei essa roupinha. Para mim, está ficando lá, né? Depois que eu fazer o curso ou ir para o curso. Nem sei se eu vou... Como que vai ser? Olha. Meu esposo que escolheu lá para mim. Ele que trouxe. Eu gostei muito. Ele sabe que eu gosto muito do Mickey, né? Essa aqui foi R$29,99. Ele também comprou, gente, essa blusinha rosa para mim. Ó, R$24,99, né? Para mim ficar. Depois que acabar o curso e também durante o curso, né? Porque aí, à noite, eu vou ficar na pousada. E essas bermudinhas também, né? Gostei muito. Bem fresquinha. Olha só que gracinha. E também, gente, ele comprou para mim essa mochila. Aqui dentro dessa mochila, eu vou estar guardando esse material, né? E mais alguma coisa que precisar. Vou conferir a lista. Vou estar colocando tudo aqui dentro para levar. E vou levar vocês, né? Mostrando tudo. Amanhã é domingo. Mais alguma preparação. Eu vou estar filmando para mostrar para vocês também. Gente, eu vou ficando por aqui. E se o nosso Deus permitir, amanhã é domingão. Eu estou de volta, né? Com mais um vídeo para nós. Estou amando voltar, né? Com tudo para vocês. Então, um grande beijo e até o próximo. Tchau!